As atividades que a gente normalmente fazia, e que espera muito em breve voltar a vir a fazer, era logo em junho, tínhamos a malhada e a cegada. Depois fazíamos um torneio de futebol que era ligado ao imigrante, porque lá tem uma festa que é o São João, que é feito por uma comissão, e nós fazemos o torneio de futebol com três ou quatro equipas que vêm de fora. Depois temos um torneio de pesca na Páscoa, que é para os sócios, a seguir temos um encontro de... fazemos um festival de folclore, que é a nível nacional, e depois fazemos o dia do sócio, e fazemos o Magusto também para os sócios, e a última festa é o povo que se junta e fazem lá a passagem de ano. Nós fazemos permuta, contratamos ranchos, que é gratuito, e depois nós fazemos a visita a essas pessoas que nos visitam a nós. Portanto, fazemos o retorno. A festa de São João, não há nenhum imigrante que esteja fora que não venha a essa festa. Às vezes tiram três dias para vir ao São João, porque na noite de 23 para 24 não há ninguém que se deite. As pessoas fazem um bailarico, têm lá um bar por baixo do palco, e têm cá fora também, e nessa altura todas as pessoas vêm a essa festa. É importante porque as pessoas mantêm uma atividade. Agora, com a pandemia, nós temos um bar, que tem também de restaurante, e esse bar está fechado. As pessoas da aldeia fecharam-se em casa, ninguém convivia com ninguém. Não era só por que tivesse algum receio de apanhar o Covid, mas porque também não tinha para onde ir. Nós abrimos logo que as medidas foram levantadas, abrimos o clube e já está. Todos os domingos está cheio, e abrimos também à noite. Como havia muita gente na aldeia, as pessoas formaram um rancho. Mas antes do rancho já tinham, formaram uma direcção, e essa direcção formou um clube, um bar, pronto, que eles chamavam-lhe o clube. E era num barracão que uma pessoa cedeu, e as pessoas iam para lá, a juventude toda ia para lá divertir-se. Aqui atrás temos, aqui atrás temos, este, este, pronto, este era assim, era o pastore, que andava com as ovelhas no monte, aquela sequinha era onde ele levava a merenda, o pau era com que ele chutava os lobos, os lobos, que iam a rebanhos, os socos, que se chamavam mesmo a socos, e as meias que a gente trabalhava. Olha lá, é o que ele representa. Esta representa a cegada. Para já, a cegada, as meias, pronto, e as socas, porque naquele tempo não havia outra coisa senão socas, ou a vantala, a blusa, o chapéu e o lenço, era assim que se trabalhava, sempre. Assim com as saias compridas e tudo. Eu ainda me lembro, a minha falecida mãe, andar assim com as saias compridas. E este aqui, este aqui sou eu. É a sua roupa. É a minha roupa. Sou eu. Este aqui já era assim, quando era no domingo para ir à missa, quando era nas festas, e assim. E depois, a lã, a primeira coisa, quando, para se trabalhar, é isto. Estuquei essa ovelha, que é estuquear, não sei se agora tem outro nome. Pronto, e depois disto, é lavado muito lavadinho, secado muito secadinho, e depois é escarrapiçar, assim. Assim, tudo bem escarrapiçadinho. E depois, aqui, neste, neste, assim na roca, mete-se assim, ela é como está aqui. E depois já era assim. Enfiava-se isto aqui. Deixa eu ver se eu sou capaz. Ah, não, mas tem, tem que, espera aí, tenho que fazer primeiro assim. Assim. Assim, e depois é que se mete aqui. Aqui. Ah, assim. E agora o fuso, que é para fiarem. Aqui, o fuso, isto, isto, isto está, até está a torcer. Está aqui o de fiar. Primeiro, ah, faço assim. Aqui, e depois, aqui. Isto faço assim. E depois pega-se assim aqui um bocadinho, assim. E depois vai-se torcendo. Torcendo, 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 torcendo. E o fio torna-se a fiar, torna-se a puxar, torna-se a fiar, torna-se a piar. E é que fica assim este fio. E depois, este fio, misturado com o outro igual. E depois tem o torcer, que é este. Pega aí. O torcer, que é este. Que é assim. Juntam-se os dois fios. E faz-se assim. E faz-se assim. Olha lá. E depois é que se faz a meia. E depois é que se faz a meia. Também vou dizer como é que se faz a meia. Também sei. Há muita gente que não sabe, mas eu ainda sei. É meu. Nós estamos aqui. É para vendermos e tudo. Até já está feita. É para venderem. Quando saímos com o rancho, levamos isto tudo. Faz-se assim. Ela agora está. Ela agora está a perra. Ó. A gente até fazia isto com as dois olhos fechados. Só neste bocadinho fazia metade da meia. E agora aqui. Agora aqui faz-se assim. Faz-se assim. Assim. E vira-se esta assim. Vá lá. E depois há muita gente que não sabe fazer o calcanhar. Mas eu por acaso sei. Vá lá. Vá lá. Alguém quer aprender? Se quiser aprender, eu ensino. Eu também sei. Vamos ensinar-se a muita gente. Eu também ensino. O calcanhar não sei, mas eu ensino. Não, mas eu faço calcanhar. Faço tudo. Olha. E foi com estes trajes que deram início ao rancho? Ao rancho foi. O rancho começou assim. Nós fazíamos uma festa à professora. Nós, quando era no fim do ano, às professoras que estavam lá, fazíamos uma festa. Comprámos um aprendinho para dar à professora e fazíamos uma festa. E fazíamos assim depois, pronto, assim um bailozinho. Mas assim só as crianças da escola. E depois já duas que andavam naquela escola, queriam participarem. Mas as mães dos mais pequenos não queriam que elas participassem. E eu disse assim, deixai lá, que eu no São João vou fazer a marcha de São João e vamos fazer o rancho. Olha, fizemos o rancho, compramos roupa, mas compramos roupa à minhota. Mesmo à minhota. Pronto. Era um rancho. O rancho era um rancho, era dos minhotes. E então ela... Eu disse assim, eu vou fazer um rancho. Pronto. Começamos a fazer as sainhas para as raparigas mais pequenas e tudo mais. E nós, as mulheres, cantámos. Pronto. Fizemos a festa. Olha, vínhamos a sair do palco e já nos estavam a contratar para irmos para uma festa. Pronto. E assim começou o rancho. Só que depois fomos, nós fomos ali para o lado de... Que agora não me lembra. E chegamos lá, já estavam lá dois representantes da Inateli. E disseram que nós podíamos trazer aquele traje que era a minhota. Nós tínhamos que usar o traje transmontano. Pronto. Pusamos aquilo de parte. Fizemos o traje transmontano. E assim começamos a andar aí por Portugal fora. onde é que já esteve com o rancho? Onde já esteve com o rancho? E coisa, nem lhe sei dizer. Já esteve em tanto lado, em tanto lado. Nós todos os anos, nós tínhamos anos, tivemos um ano que saímos 18 vezes durante o brano. Era porque nós dançámos bem e cantámos bem. A que sítios? A que sítios, olhem. Nós fomos a Lisboa, num ano fomos a Lisboa quatro vezes. Num ano fomos a Lisboa quatro vezes. Para o lado do Minho, então nem se fala, porque nós também queríamos que os outros viessem à nossa aldeia. E até estamos um grande cartaz que um senhor nos fez dali da parte do Minho que veio aqui, ficou admirado de uma aldeia tão pequena ter tanta gente e dançar e dançar tão bem. Eles vieram cá e depois nós fomos lá. Mas para ali também fomos muito ali para o lado de Chavos de Bragança sei lá bem, nós corremos Portugal inteiro. Em 20 anos nós corremos Portugal inteiro. Olhe, quando começou tínhamos os pequeninos e os grandes eram os 60. Eram os 60. Depois começou a ficar aí para os 55 e depois os grandes começaram a sair para fora e começamos a meter os pequenos e os pequenos começaram a crescer até que ficamos só com o rancho. Trazíamos gente da Breia, de Quinten, de Campo, mas era o rancho do Reitmonte. A malhada, pronto, era assim, tínhamos um terreno um terreno que um dos labradores labrava, semeava para nós e depois quando o centeio estava seco íamos fazer a cegada pronto, fazíamos a cegada mas fazíamos a cegada ao mesmo com as ceiteiras nem um aceiteirinho tem? Tem, tem ele aqui. Assim, pronto. Juntava-se muita gente, a gente da aldeia já tinha tantas saudades de cegarem, já tinha tantas saudades de cegar que ia toda a gente para a cegada. e cantámos as cantigas da cegada de antigamente. Lembro-se lá de uma. Olá, se vai Nossa Senhora de caminho para além e agora já não me lembrava isso, mas cantámos muitas. Uma vara tem, tem a minha saia nova Duas varas tem Uma vara tem Tem a minha saia nova Duas varas tem Mas não lhe faz a roda E depois cantava outra a seguir e depois cantava outra a seguir e depois cantava outra a seguir Mas tínhamos assim muitas cantigas cantigas que diziam a raiz de monte Enquanto andássemos a cegar tínhamos que andar sempre a cantar a cantar e as meninas pequenas os meninos andavam a carrar os molhos do centeio para fazer num monte que era para depois levar para a eira e as meninas andavam com uma cantra de barro a dar água a quem tivesse sede e um dos meninos andava com um pipo pequenino que até é meu assim que um pipo pequenino mas com vinho a dar de beber aos que andavam a cegar aos homens Nós chegamos a cargar o carro das vacas levá-lo para a eira descarregarem fazer a meda como se fazia antigamente nas eiras ficavam oito ou dez dias as medas grandes na eira e depois os homens malham o pão as mulheres viram a palha outros atam o colmeiro que é aquela palha mais direitinha toda para um lado e depois tem que se bater assim toda no chão para ficar toda direitinha porque se não tiver o que fizer o rapaz as raparigas molasca em galho e se não estiver direitinho vice-versa é bonito são dias muito cheios e muito bonitos fazemos o comer à moda de antigamente batatas cozidas batatas cozidas cordeiro estofado e outra carne estofada porque há muita gente que não gosta de cordeiro e a gente fazia também outra carne estofada era tudo estofado mas cada um em seu pote nos potes de ferro e as batatas cozidas no pote de ferro e o caldo verde comíamos no chão botávamos um bocado de palha assim um bocado de palha as toalhas toalhas mesmo toalhas a louça não havia facas porque antigamente não havia facas era o garfo vai lá a gente lá ia pondo uma faca aqui e ia colar vai lá aquela meranda que vai no meio da malhada que é o pão com vinho e açúcar à moda de rabanadas que é a meideira parte-se o pão assim uma fatia grande grossinha molha-se no vinho e põe-se-lhe açúcar e faz-se assim as travessas assim as travessas grandes ou a quatro ou cinco ou seis ou sete depende mas toda a gente come ninguém gosta mas toda a gente come nascento do Rio Pinhão na fonte de São João na aldeia de Raiz do Monte é o que está escrito na escritura alguma tradição alguma ligada há tradição no dia de São João no dia de São João rapazes raparigas e mulheres assim novas assim novas como eu claro assim novas como eu não se deitam de manhã mas de manhã cedinho e antes de nascer o sol tudo vai beber água à fonte tudo toma banho algumas já estavam à fonte eu nunca lá fui algumas já estavam à fonte e depois cantamos as cantigas São João São João e mais São Pedro aí foram julgar a Sueca ai São João São João ganhou-lhe tudo ai São Pedro ficou quereca de onde vens ao São João ai que vens todo molhadinho ai venho 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 da Ribeira doira ai de regar o cebolinho São João adormeceu ai nas escadinhas do coro ai deram-deram-deram-deram-as-bruxas-com-ele ai de penicar-ano-todo ai vão para a casa de uma senhora comer o caldo de cebola caldo de cebola com feijotes com feijotes toda a gente vai lá toda a gente vai comer caldo às sete da manhã assim estamos assim eu tenho muito muita vaidade de dizer que sou de reis de monte eram coisas bonitas que eu tenho pena se elas se perdem que eu tenho